Bora dar ali nessa mansão aqui, ó. Porque no Brasil, né, mano, a gente tem que tentar lembrar isso também, porque por ser no Brasil, a gente pode se mudar mais fácil pra lá, entendeu? E aqui o objetivo de ver mansão é literalmente escolher uma casa pra nós. Quando a gente escolhe mansão aqui, vai aparecer cômodos da casa que vocês tem que falar que é seu ou não, entendeu? Vai aparecer uma cozinha. Vai ter gente que vai falar, eu quero essa cozinha, essa cozinha é minha. E vai ter gente que vai falar, demorou? Bora lá. Eu já gostei dessa vista, hein, mano. Parece que a piscina é tipo meio, parece que tá uma galáxia dentro, né? Bora, enchei de puta essa mansão. Essa mansão, eu sei, 4 mil metros de terreno. Provavelmente a gente seria preso por isso. Eu arrancava essas árvores, é tudo. Pegava uma motosserra, quem raipa? Quem raipa? Quem me ajuda nessa? Quem me ajuda nessa? Nós pegamos as motosserras, arranca essas árvores, tudo aí, mano. Foda-se. Eu colocava dois gols aí, fazia um campo aqui, pô. Por que que essas árvores aí? Barato, barato. Mas 5 mil na conta eu consigo comprar. Vai lá, Henrique. Bom descanso, meu querido. Caraca, essa parte externa é gigantesca. Dá pra com as 5 famílias morar aqui. É não mais amor ao planeta. Você acha que o planeta vai sentir falta de 4 árvores? Então, ela não tem fachada na frente, né? Então, o ponto forte dela aqui é a parte externa. Não, essa parte é bonita mesmo, pô. Olha o tamanho dessa piscina, pessoal. Não, essa piscina cabe todos nós aqui. Cabe as 300 das pessoas da live fácil aqui dentro. Residência muito armorizada. Todo mundo juntinho, se agarrando, né? Toda a borda em mármore travertino, tá? Assim como toda a residência em mármore travertino. Ó, aqui fora é legal, ó. Faltou uma TVzinha aqui fora, hein, mano? Porque aí nós podemos colocar o jogo do Flamengo ali, ó. Um Palmeiras e São Paulo pra rolar, né? Teve hoje o Palmeiras e São Paulo. Se tivesse uma TVzinha aqui, ó. Quem que ia cuidar da churrasqueira aí? Quem que é o churrasqueiro da casa? Alguém ia fazer o churrasco aí, ó. E, mano, ficava todo mundo assistindo aqui. Gente assistindo da piscina, né? Pô, ia ser da hora, um eventão. Mas nós instala a TV, né? Ó, tem um espaço pra TV aqui, ó. Essa tomada aqui e esse cabo aqui é pra você colocar a TV, ó. Tá vendo? Mas instala uma, não tem problema. Vocês podem ver que a residência é muito bem cuidada. Bonito, bonito. Aí, se jogar dois colchões aqui, já dá medo de umas pessoas aqui fora, pô. Dá pra fazer um churrasco aqui, ó. Eu faço a pizza? Aí, ó, temos o pizzaiolo na casa, humilde já. Hoje vim no final do dia, porque está lindo. E tem uma outra grande vantagem também. Ahn. Das sete suítes, quatro delas ficam aqui no piso terra. Sete suítes. Sete. Me acompanha. Mano, dá pra todo mundo ter quarto, hein? Dá pra todo mundo ter quarto aí, velho. Ah, esse quarto é meu, mas, mano... Você não topa dividir ele com um amigo aí? Pô, né? A suítes master é minha, tá? Eu posso cuidar da grama, manjo de jardinagem. Tá aí, ó. Já vamos cortar um pouco de gás com a jardinagem aí, ó. Aqui tá fechado. Aqui tá fechado. Tá fechado, ô louco. Desumilde, hein? Aqui fora dá pra fazer sabe o quê, mano? Uma sala de jogos, hein, mano? Aqui fora ia ficar maneirão, ó. Mano, uma sinuca aqui, pô. Uns bagulho, ó. Tá vendo, ó? Aí, aqui nessa outra aqui, ó. Já meti uma, mano, uma mesona de poker. Uns blackjack doidão, né? A cozinha também tem acesso pra área externa, né? Legal. Não, mas, pô, essas lâmpadas aqui, ó. Essas lâmpadas aqui, ó, amigão. Do lado de fora aqui, ó. Esses fios aparecendo aqui em cima aqui, ó. Dá pra diminuir, não? 16 milhão, cair pra 12 milhão, não? Por conta disso aí? Porque eu vou ter que gastar uma nota pra arrumar isso aí. Ó, o sofazinho maneiro, ó. Pra fumar um cigarrinho uma noite. Café da manhã, cara. Acendeu nargas. Privacidade. Segurança. A camisão bonita demais, hein, cara? Papo reto mesmo, véi. Muito bonito, de muito bom gosto. Faltou uma tevinha. Faltou uma tevezinha também. Sistema central de ar-condicionado com 100 mil BTUs. Que isso? É BTU demais. Pra que tanto BTU? E nós temos sala de jantar. Legal. Pra 12 pessoas. 12. Eu sou um, eu sou um. Sala de estar, né? Com três sofás aí pra três lugares tranquilamente. Seis, sete, cinco. É, faltou quatro, oito, nove. É, o nove já tem. Ainda tem uma sala de TV exclusiva. Que nós iremos daqui a pouco. Ah, tem uma sala só pra TV. Mas mesmo assim tinha que ter TV aqui. Integrado. Com a área externa. Não é porque tem uma sala só pra TV que... Que não tem que ter TV em outros lugares. Pode puta. Você pode levar sua mãe se você quiser, pô. Ia ser legal conhecer. O que que é isso? Ah, o banheiro, mano. O louco. Entrada toda doidona. Pia diferenciada. O que que tem a escada dentro do banheiro? É a escada no meio do banheiro, velho. Então nós vamos conhecer a cozinha? A dispensa aqui da casa. Ah, dispensa, dispensa. Olha o tempo de prato, velho. Legal, legal. Uma casa de alto luxo. Olha a organização. Oh, legal, pô. Muitas pessoas estão olhando aqui esse armário aqui. Nossa senhora, hein. Achando que é velho. Aqui. Oi, ó. Muita qualidade. Nossa senhora, hein, velho. Organização. Eu ia roubar é tudo isso aí. Faço questão aqui de mostrar pra vocês. As panelinhas? Praticamente ninguém mostra isso. O que que vai ser os cozinheiros da casa, hein, mano? Toda casa dessa daí, com essas mansões assim, que vai morar muita gente, tem que ter alguém o irresponsável pela cozinha, pô. Fazer, mano, o almoção pra galera, fazer a macarronada ali maneira, manter todo mundo bem alimentado ali e feliz, né? É uma exigência. Olha aí, ó. Uma cozinha zona, mano. Vibe restaurante, né, mano? Branquinha, espaçosa. Achei que faltou um pouquinho mais de molho nessa cozinha aqui. Não é a cozinha das mais bonitas. Mas cumpre o seu papel ali, né? Tá, pessoal? Vocês podem ver que a casa aqui tá bem simples de parte de imobiliário aqui na cozinha. O proprietário não vem pra cá. Quem será que é o proprietário disso aí, né, mano? Tanto de dinheiro que o cara não tem pra ter uma casa avessa. E nem ia aí. Já tem uma casa dessa e nem vai aí. Ó, freezer. Na área de serviço. Caraca, tem até freezer no bagulho. Dá pra colocar umas, mano, umas cervejas pra gelar aí. Duas lavadoras, uma secadora. Mas tá aqui. Tem mais um freezer também, de apoio. Caraca, dá pra esconder um corpo aí dentro, né? E aqui é a entrada aqui dos caseiros. E aqui tem essa segunda escada. É pros funcionários utilizarem. Tem uma, a principal... Não, nos nossos casos não vai ter funcionário, não. Vai ser tudo nós. Todo mundo é funcionário. Todo mundo tem uma função. Todo mundo vai ajudar em alguma coisa. Alguns vai ser cozinheiro, outros vai ser jardineiro. Um vai cuidar da piscina, vai manter ela limpa. Outro, mano, vai lavar o sol, os banheiros. Outro, mano, vai passar uma vassoura. Outro vai tirar pó. Todo mundo tem que, mano, fazer uma boa aí. Eu gosto de lavar louça, tá? Eu poderia lavar louça facilmente. Lavar louça pra mim é tranquilão. Mas alguém ia ter que secar, né? Piso maneiro. Como é grande, velho. Parece que tem um shopping olhando assim. Corredor, um metro e sessenta de largura. Caraca, velho. Com pé direito de três metros. Lavar louça pra trezentos? Não, mano, não tem problema não, cara. Preciso pra vocês, mano. Todo mundo junto ali, pá, na broderagem. Vocês também não iam deixar os trezentos pratos pra mim, né? Vocês iam fazer a boa ali também, pô. Que isso. Tem os objetos. Aí, ó. Por exemplo, aqui, ó. Já ia meter uma TVzona, tá ligado? Ia pegar essas cadeiras tudo, meter virado pra lá e meter uma TVzaça, tá ligado? Agora nós vamos conhecer a primeira suíte. Na noite, vejo algo, você é louco. Vazo na hora. É bem possível, na real. Morando com trezentas pessoas, você vai ver alguma coisa nesse corredor. Olha aí, uma suíte já, ó. De quem que é essa daqui, ó? Olha aí, ó. Cabe quatro pessoas aqui, pelo menos, ó. Olha aí, mano. E de frente pra piscina, velho. Ó, legal, hein? Pra área externa. Essas aqui, vocês têm que ser rápidos, mano. Apareceram, vocês já têm que falar. Essa daí é minha, essa daí é minha. Senão alguém escolhe antes, velho. Já era, mano. Essa vista e essa tranquilidade. Olha isso aí, mano. Pô, acordar. Você abre a porta do seu quarto, tem essa vista aí. Maneiro, hein, velho. Outro nível. E o que que é aquilo ali? Ó, o que que é aquilo ali no canto ali? O banco? A mesa? O que que é aquilo? Banheirinho humilde, lavabo? Eu nunca usei lavabo, hein, mano. Caraca, como tá uma aí da janela no box? Faltou também uma TVzinha aqui dentro, hein, cara. Faltou também, hein. Lavabo ou lava-rabo? É, então. É a mesma coisa, né? Reage a mansão do Neymar depois? Podemos, podemos depois. Segunda suíte. Aqui, ó. Mais um, ó. No mesmo molde da outra, ainda mais perto da piscina, velho. De quem que é? Isso aqui foi tudo importado da Alemanha, né? Antirruído. Então, se você fechar aqui, nada mais você escuta. Você imagina isso aqui em toda a casa. Caraca, velho. Então, se fechar essas portas aqui, vocês podem estar se comendo lá dentro, que ninguém vai ouvir. Doideira, hein? Doideira, hein? Nossa, esse banheiro é muito mais bonito que o outro, hein? E tem o mesmo acabamento, tá? Com o que é senhor e senhora. Essa pegada cinza aí. Vai, faltou a TVzona aqui. Uma TVzona, uma mesinha com Playstation ali, né? Um bagulhozinho pra dar uma brincada. Cara, olha a outra. Mais um, hein? Ele vai entrar. Ou não? Olha isso. Achei que ele ia entrar em mais uma suíte ali. Bonita, bonita. Essa mansão é a que eu já vi aqui no Brasil, dos vídeos que a gente já assistiu de mansão, essa mansão é muito bonita, velho. Também 16 milha, né? Se for 16 milha, ele for feia. Terceira suíte. Nossa, essa terceira suíte aí que faz um bordel, velho. Essa aqui é uma cama só, hein, mano? De quem que é? Pode ser sua, mas você pode dividir com alguém, pô. Fazer a boa aí, né? Pra todo mundo ter um espacinho. Pô, não tem problema não dividir aqui com dois, três brothers, não. Todo mundo se ajudando. Baneiro, ó. Tome do banheiro, velho. É de casal? Ah, às vezes os casais se formam aí, né, mano? Dois manos se curtem, ou um mano e uma mina do chat aí se curtem. Nunca se sabe, né? A Clarinha tá na pista aí, pô. Vem que a Clara faz casal com alguém aí. Vive nesse quarto aí. Essas plantas aí, ó. Pra que essas plantas aí? Arranca tudo isso aí, velho. Inimigo da natureza. Eu ia arrancar tudo e fazer um campo de futebol, mano. A casa é bonita, mas os móveis são muito antigos. Mas aí é só nós enfeitar, tá ligado? Pessoal. É só, mano. Pela escada interna da casa, né? Como eu posso subir? Telhado é meu. Por essa escada externa aqui, ó. Clarinha depois tem que mandar o Insta dela. Pra galera analisar aí e buscar previamente. Por onde nós vamos começar. Ah, falou que o Insta dela é bloqueado, né? Aí é complicado. Segunda suíte já é minha. E do Jotinha. Tirem o olho. É, a Master é minha, né? A Master é do pai aqui. Lindo. Preço pra enfeitar esse aí no mínimo 500 mil. É, pior que é esse aí mesmo. Aqui de cima vocês conseguem ter uma noção melhor do tamanho. Ah, legal. Esse passinho é legal. Dá pra pular daí na piscina, não dá não? Dessa propriedade. Dá não, não dá não. A piscina tá longe. Tá longe, tá longe. É minha essa sacada? Você vai dormir aqui? Lá de fora? Tudo bem, tudo bem. Não vou julgar não. Não vou julgar não. Se não der, você coloca uma barraca aqui e dorme aqui. Vai dormir ouvindo os grilos. Vai ouvir olhando as estrelas. Que bonito. Eu cuido da piscina, então demorou. Então ela é sua, ela é sua. Aqui nós estamos entrando na quinta suíte. A quinta suíte é um pouco mais simples de solteiro. Dá pra dois brothers dividir aqui, por exemplo. Tá ligado? Também com bastante armários. Eu até abriria meu Insta, mas me acho feio. Se falarem que eu sou, eu me jogo nessa sacada aí. Com acabamento. Ah, é complicado, Clarinha. É complicado. Tem que ter autoestima, mulher. Tem que ter autoestima. Olha o tamanho desse banheiro. Banheirão chavoso também. Esses banheiros parecem de, tipo, de... Clube de piscina, né? Vamos acessar essas coisas. Esse piso, esse piso bem quadradinho assim mesmo. Parte de organização da casa. Olha lá. No Insta, Gabriel olhou mais cedo. Ai, tá aí. Você deve ser feio. Quem gosta de uma organização lá? Cobertor do casal. Outro tanto de cobertor, velho? Cobertor do casal. Ai, ninguém passa frio nessa casa não, hein, mano? Lensol de berço. Caraca, umas par de lençol, velho. Já vem na casa, né? Ó, mais uma suíte, essa aqui? Sexta suíte. Ó. São sete suítes, essa daqui é a sexta já? Qual que é a última? Aqui, ó. Aqui já dá pra mais uma galera... Ó, mano, essa aqui tem que ser a suíte comunitária, tá ligado? Ó, é duas camas. Dá pra gente colocar mais duas, três camas aqui e todo mundo ser feliz, mano. Coloca colchão no chão, tá ligado? Mano, esse aqui vai ser o quarto da bagunça, mano. Todo mundo junto, todo mundo zoando, pá. Né? Ó, um banheirão suficiente pra todo mundo, pô. Meia horinha de cada no banheiro. E é isso, pô. Bora. Nós vamos conhecer. A Clarinha, depois a Clarinha vai mandar o Insta dela no PV. Eu vou julgar, eu vou julgar. Sem mostrar na live. Vamos aumentar a autoestima da rapaziada do chat aí, pô. Eu tô querendo ver o meu quarto. Três metros. O meu quarto que eu tô afim de ver. Que é a Master. Aí vai ver o mais magro dos quartos, tá ligado? Eita, o que que é isso aqui? Essa suíte. Isso é uma suíte? Isso é uma casa, mano. Tem dois ambientes, tá. Tem a parte do quarto. Beleza. Magro, magro. Eu meteria uma TVzona aí, já colocando uns bagunça diferenciados. Essa aqui é minha, tá? Só pra deixar claro. Suíte Master é do pai, não tem jeito. Um acesso. Mas aqui é aquilo, né? Tipo, é dois ambientes por quê? Porque aqui, nesse aqui, ó. Eu ia meter um estúdiozinho, né, pai? Pra fazer as lives, os bagulho, né, pô? Um acesso. Eu vou dormir no teto. Essa é nossa, né? Não, essa daqui é minha. Pra varanda. Pega a questão, literalmente, pensando em 400 pessoas nessa casa. Tem 400 pessoas na live? Ia ser da hora. Ia ser da hora, né? Ia ser da hora. Todos nós aqui. Agora. Mano, se eu falar agora. Agora. Mas, tipo, agora. Nesse momento. Pau. Vamos. Cês ia? Segundo ambiente. O proprietário fez. Quem gosta aqui de home office, cê já sabe. Eu ia. Eu tô enjoado da minha casa. E aí, ia ter que ver. Onde é que vai ficar cada um. Opa. Tô closed. Eu ia deixar trancado só o... Mano, eu ia... Eu ia estar com vocês na porta da entrada. Ia falar pra vocês o seguinte. Rapaziadinha. A suíte master tá trancada. Ela é minha. Ela é do pai aqui. Só entra aqui. Eu deixo com a minha permissão. Podemos negociar. Mas ela é minha. Tá trancada. É do pai. O resto, eu vou abrir a porta. Vocês vão entrar. Vai correr. Já garante a sua cama. Já garante o seu sofá. Já garante a sua cadeira. Quando eu entrar na casa, vocês vão ter que estar abraçado ou deitado em alguma coisa. E esse vai ser o lugar que é seu. Tá ligado? Ah, eu já vou pular na piscina então pra piscina ser minha. Fica à vontade. Mas, mano, eu vou abrir a porta e seja de quem pegar primeiro. Tá ligado? Ia ser justo. Não ia? E cada um ia escolher um bagulho. Caraca, é gigantesco o meu quarto aí, véi. Olha. Que é tipo um closet aqui, né? Caraca, é grandão. Mas é aqui pra fazer um estúdiozinho, ó. Estúdiozinho virado pra lá, assim, pegando um pôr do sol. Que é isso? Ah, é o banheiro. Dá pra tirar um cochilo dentro desse banheiro aqui, ó. É o que eu tô falando, véi. Olha isso aí. Tamanho dessa porra. Mas essas manchas do espelho ficam meio feias, mano. Olha o tamanho desse banheiro, pessoal. Bonito, bonito, bonito. Esse espiço é meio broxante, mano. Esse espiço aí deixa meio meme. Dá a impressão que isso aí nem é uma casa. Dá a impressão que isso aí, sei lá, é um banheiro público. Aqui tudo nos detalhes, né? É uma residência que não tem como colocar defeito. Não tem como botar defeito. Mas colocando um monte de defeito na casa. Pô, maneira, 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 maneira. No geralzão, maneira, maneira. Dá de morar, tá ligado? Só que ia ter que fazer muita coisa, por exemplo. A gente ia ter que pegar aqueles cômodos ali de fora pra fazer um salão de jogos. Ia ter que instalar luz. Ia ter que trocar móvel. Ia ter que colocar TV em vários lugares da casa porque tá faltando. É muita modificaçãozinha pra ficar fazendo. Ela não tá no jeito, tá ligado? Não dá pra, tipo, nós entrar e já morar. Entendeu? Ia ter que fazer muitos ajustes aqui, ali, ainda. Nós não achou. Não é essa. A que a gente olhou e falou. É essa aqui. E ponto final. Não se fala mais nisso. Infelizmente, ainda não, tá ligado?